Tem gente que dorme, de repente dá uma cochilada e acorda, né, engasgado. E aí diz, não, eu acordei assim, se assusta, é porque eu tenho um refluxo. A boca das pessoas diz, por que eu tenho um refluxo? Por isso que eu acordei assim, meio que assustado, né, porque eu engasguei, enfim. E aí a gente resolveu trazer a nossa querida Yara Daniele, que é médica acupunturista e que veio hoje trazer alguns benefícios bem interessantes da acupuntura no tratamento de refluxo. E ela já se encontra aqui em nosso estúdio, vai conversar com a gente, não é verdade, Yara? Pra bater um papo com a gente, bem descontraído, e vai trazer essas informações pra gente. Porque você já imaginou você ter um benefício da acupuntura, principalmente pra quem sofre de refluxo gástrico. Aí a gente fica feliz demais. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, é um prazer a gente estar aqui com você pra poder a gente levar essas informações benéficas pra quem assiste o nosso programa e que de uma certa forma quer estar bem. Tem gente que às vezes não sabe, não entende e fica extremamente preocupado e tem situações de saúde da pessoa que a pessoa já abre a boca sem nem o diagnóstico. Eu tenho refluxo. Eu tenho refluxo porque houve alguém que foi no especialista, trouxe a doença pra si e distribui pros outros. Aí ninguém vai em especialista, mas já sai divulgando. Eu tenho refluxo, eu tenho refluxo. Isso acontece muito, né? Verdade. Antes de tudo, explicar que a acupuntura médica, ela é uma ciência de fato, né? Ela tem comprovação científica. Porque o que eu escuto ao retornar, retornei recentemente ao Piauí, da residência médica, que muita gente pergunta se a acupuntura tem a ver com religiosidade, se tem a ver com misticismo. E a gente tem que tirar isso da mente das pessoas. Isso. O primeiro ponto é desmistificar. A acupuntura tem realmente comprovação médica. É tanto que a acupuntura indicada é a acupuntura realizada por médicos. Por quê? O médico, ele vai fazer o diagnóstico simples, ele vai saber relatar os sintomas, saber quais procedimentos que o médico especialista, no caso gastro, indicou pro paciente que tá com refluxo. E, de fato, o refluxo é uma doença muito comum, é a mais prevalente no trato gastrointestinal. E ela ocorre principalmente do refluxo retrógrado, né? Dos gases digestivos, né? Fazendo... Voltando, né? Voltando. Voltando. Gastro do ordenal para o esôfago e a questão dos órgãos adjacentes também. O paciente vai relatar azia, náuseas, vômitos, o próprio refluxo de fato. E a acupuntura, ela vem como uma terapia complementar, uma terapia integrativa. Você trouxe o diagnóstico que você tem um refluxo. Sim. E aí, a partir desse momento, a acupuntura entra ajudando esse paciente a se cuidar e alivia ou realmente trata. A função pode ser complementar o tratamento dessa medicina ocidental, né? Colocando a acupuntura junto com as medicações. Ou então, colocar a acupuntura isolada para aqueles pacientes que não querem, de fato, fazer uso de medicação. Porque já fazem vários usos de medicação. São as polifarmácias que a gente conhece. E a nossa sociedade, ela é bastante medicalizada. Então, o que é que chega para a gente ir no consultório? Aqueles pacientes que já usam quantidade muito grande de medicação e que querem, de certa forma, deixar em stand-by a medicação para o refluxo, né? Que são os IBPs, principal escolha, segundo a nossa medicina ocidental. E, de fato, a acupuntura tem bastante melhora em relação ao refluxo, né? As melhoras vão ser em relação aos sintomas. Os pacientes vão relatar melhora da azia, melhora da digestão. Melhora também a questão da saciedade, porque a gente sabe que para tratamento ocidental do refluxo, além da parte medicamentosa, tem também ser feito as medidas não farmacológicas. Aí o médico entra com a restrição de alguns alimentos, né? Restrição de alimentos ácidos, como abacaxi, limão. Isso tudo beneficia no tratamento do refluxo. Associado a isso, tem pacientes que têm muita compulsão alimentar. E já é comprovado cientificamente que a acupuntura entra na questão de tentar conter mais essa saciedade. Aquele paciente que come por compulsão, por ansiedade, a gente fazendo tratamento específico, com pontos relacionados a calmar a mente, que a gente fala na medicina tradicional chinesa, acaba por melhorar essa condição de comer por compulsão. Eu achei muito bom você, de uma certa forma, tirar esse lado místico da acupuntura, porque a acupuntura, gente, tem trazido benefício para a vida e saúde de várias pessoas, em todos os aspectos. Mental, de refluxo, o que tem de pessoas que hoje estão com muita saúde, dores de coluna, vários tipos de dores que vocês possam imaginar. Ah, existem pessoas, eu estou falando nesse assunto, porque a gente está falando do refluxo. Mas eu não vou perder a oportunidade de estar com uma especialista e fugir. Não posso, gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento que é único. Cada momento é único, cada momento é agora. Porque, de repente, você está assistindo e você não tem refluxo. Mas você deixa de procurar uma acupuntura para cuidar da sua dor no joelho, da sua dor na coluna, da sua fadiga, da sua dor, muitas vezes, de cabeça, né? De algo que você tem. Às vezes, uma doença crônica, que você sabe que é por uma vida toda, ela pode se tornar uma doença que você nem sente que tem ela por causa da acupuntura. Eu estou falando alguma mentira? Não. Pura verdade. Né? E aí as pessoas querem, de uma certa forma, colocar esse lado místico. Você tem que ter muito cuidado. Nem todo mundo é especialista no assunto. As pessoas gostam muito de sair divulgando o que não é real, porque elas desconhecem. E nem toda sabedoria está bem informada. Tem sabedoria que está bem informada para um determinado assunto. Tem outros assuntos que não. Então, a gente está vendo aqui na telinha, a gente está observando aqui na tela, algumas agulhas e eu tenho uma curiosidade. Como é que o refluxo, ele é tratado? Ele é tratado de que forma? Em que parte do corpo se trabalha a acupuntura para aliviar e, de uma certa forma, ajudar o refluxo? É. Aproveitando que você falou, a acupuntura, ela tem vastas indicações. Ela serve para várias doenças e, infelizmente, muitas pessoas não conhecem o quão benéfico pode ser a acupuntura. Uma das indicações principais são para as dores, né? Aí entra a cefaleia, que foi falado no bloco anterior, entra as dores lombar, a hernia de disco, entra a dor miofacial, que é aquela dor muscular. Muitos atletas têm, muitas pessoas que são, que estudam para o curso, têm muita atenção e a acupuntura, de fato, ajuda isso. Em relação ao refluxo, como qualquer outra doença, a gente faz pontos locais. Quando eu digo pontos locais, são pontos na região do abdômen, tá? E pontos também à distância. É sabido que, na minha prática, pelo menos, eu não uso mais de 10 agulhas, porque, muitas vezes, o mais se torna desnecessário. Então, eu coloco em pontos específicos que, segundo a medicina tradicional chinesa, vão aliviar a questão dessas dores. Porque, assim, a medicina tradicional chinesa, ela é explicada através de duas teorias. A teoria do yin e do yang, e a teoria dos cinco movimentos. Essas duas teorias, como é que elas explicam o surgimento do refluxo? O estômago e o baço são órgãos interligados pela medicina tradicional chinesa. O estômago é yang e o baço é yin. Quando o alimento chega no estômago, ele é transportado por baço, através do qi, o qi, na medicina tradicional chinesa, é energia. Então, o qi do estômago, ele é transportado por baço e, daí, o percurso normal dele é fazer o fluxo descendente. Ou seja, aquele trajeto normal do processo digestivo, de ir para o duodeno e ele seguir o processo digestivo normal que a gente já conhece. Quando ocorre o refluxo, é quando esse qi energético, esse qi do estômago, ele, em vez de percorrer um fluxo descendente, ele vai ocorrer, vai acender, vai subir. Aí vem o refluxo, as recurgitações, as náuseas, o vômito, a pirose, a azia. Isso é explicando de forma oriental como é que o refluxo se dá. E, daí, os pontos, a gente usa pontos locais, abdominais e pontos também à distância, que são pontos analgésicos. E relacionado a esses pontos, eles são trabalhados através de sessões, como é que funciona? A gente, na primeira sessão, a gente faz uma anamnese mais completa. Então, a primeira sessão tende a demorar mais de uma hora, uma hora e meia. E, logo em seguida, a gente vai fazer as aplicações das agulhas, pós a conclusão da anamnese, junto com o exame físico também. Quer dizer, naquele momento que o paciente, ele já sabe que tem o diagnóstico do refluxo, muitas vezes ele depende muito de remédio. Tem pessoas que já não aguentam mais tomar tanto remédio. Então, quando você tem um... Posso falar paliativo? Sim. A palavra paliativa, quando você tem um paliativo que te dá o alívio de você não ficar necessariamente só nos remédios, mas que você tenha algo que possa te ajudar com uma acupuntura, que não deixa de ser praticamente um remédio, mas de uma forma mais... Natural. Natural. Isso traz uma qualidade de vida maravilhosa para essa pessoa. porque eu conheço pessoas que vivem anos e anos e anos dependendo de remédio e desconhecem o tratamento da acupuntura por uma certa ignorância de não realmente pesquisar, entender e conhecer. Porque o que faz, muitas vezes, você se afastar de determinadas situações que causam qualidade de saúde é a ignorância. Sim. E quando se tem tantas pesquisas, porque nos últimos tempos parece que mais e mais os profissionais como você estão buscando se especializar ainda mais em um determinado assunto, em uma determinada doença, e isso tem ajudado. E aqui no Piauí não é diferente. A gente acabou de falar com o doutor Silva Neto, estamos falando com você, que é sim uma especialista que não fica só no que está, mas é sempre buscando mais e mais entender e trazer essa informação. Aí eu te pergunto, aqui são agulhas, como é que fica a questão das sementes? As sementes, elas são outras, é outra opção terapêutica dentro da acupuntura, né? Que é a auriculoterapia, que são sementes que a gente coloca no pavilhão auricular do paciente e o paciente vai pra casa com essas sementes. São pontos específicos também, gente, não são pontos aleatórios. E que não, pronto. Nesse caso, é uma curiosidade, eu acho que muita gente deve ter essa curiosidade também em casa. Ela seria trabalhada também pra o refluxo ou não, somente as agulhas? Sim, sim. Contribui também pro tratamento do refluxo. Como eu falei, são pontos específicos. A gente coloca as sementes no pavilhão auricular do paciente, o paciente vai pra casa com essas sementes e o ideal é estimular de 3 a 4 vezes ao dia, prevenindo. Ou seja, o objetivo é que ele não sinta os sintomas, não sinta o refluxo, não sinta a azia. Uma semana depois ele volta, as sementes tendem a cair normalmente, ou então eles esperam pra tirar com a gente no consultório e a gente recoloca. E vai saber que, de fato, se essa auriculoterapia teve uma melhora significativa pra queixa que ele chegou. Outra coisa, Vanusa, é que muita gente desconhece a acupuntura como terapia, como opção terapêutica. Você falou aí em paliativo, mas o termo é opção terapêutica, de fato. Pacientes que não têm mais tolerância a usar inibidores de bombas de próton, como omeprazol, pantoprazol, eles optam por uma terapia mais natural, que aí entra, de fato, a acupuntura. A acupuntura nessas agulhinhas que tem na imagem não tem medicamento nessas agulhas. O que é que ocorre de fato? Então, ocorrem reações fisiológicas, a gente coloca essas agulhas em pontos específicos do corpo, são mais de 323 pontos de acupuntura pelo corpo, de tal forma que o próprio organismo vai produzir substâncias pra aliviar o que você tá sentindo. Seja uma dor de estômago, seja um refluxo, seja uma dor miofacial, seja uma cefaleia. Quando a gente fala de refluxo, as pessoas não têm ideia, mas um refluxo faz mal em vários aspectos. Você tem um refluxo, não é só o refluxo, através do refluxo, sua qualidade de vida, de trabalho, cai. Sim. Cai. E muitas vezes, algo que seria só um refluxo, vira outras doenças, não é verdade? Sim. Por isso que é bom esse tratamento também. A terapia de acupuntura, o plano terapêutico com acupuntura, ela visa principalmente isso. Prevenir certas doenças, aliviar alguns sintomas, como no caso do refluxo, pro paciente ter uma maior qualidade de vida de fato. Poder até se alimentar direito, né? Se alimentar direito, se tornar uma pessoa mais produtiva durante o cotidiano, ser mais sociável, porque a gente sabe que todo e qualquer incômodo, todo e qualquer desequilíbrio desse ki, dessa energia vital, que a gente fala da medicina tradicional chinesa, ele acaba prejudicando o paciente a manter seus hábitos do cotidiano, do dia a dia. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar pra quem tá em casa assistindo o nosso programa e que é muito valiosa, principalmente pra aquelas pessoas que ainda não procuraram acupuntura e que precisam entender. Eu amei você no início falar sobre esse assunto e levar de forma muito responsável e ao mesmo tempo de saúde. Porque as pessoas precisam ver pessoas assim, como você. Porque senão, gente, ninguém vai querer cuidar da saúde porque fulano disse isso, porque ciclano disse aquilo e a gente quer realmente é trazer a solução de situações que trazem doença pra vida da pessoa. Ninguém precisa viver assim, né? E lembrar um fato que é importante, é a acupuntura eficaz, é a acupuntura realizada por médico, tá, gente? Então, se você tem interesse de saber como funciona, você procure um médico acupunturista, porque ele vai ter a nossa formação ocidental, né, de como funciona aquele processo de adoecimento, do refluxo, toda aquela teoria que a gente alcança ao longo dos seis anos de graduação, associado a técnicas orientais. Que daí tem um médico que faz a residência, que foi no meu caso, residência médica, ou então faz a pós-graduação em acupuntura. Então, sempre procurar profissionais qualificados, porque, infelizmente, podem acontecer alguns intercorrências durante o procedimento da aplicação das agulhinhas. Verdade, cada pessoa age de uma forma diferenciada da outra, né? Sim. Você todo, quem, eu tenho refluxo? Meu amigo tem refluxo? Mas, de repente, eu tenho uma reação, ele tem outra reação. Isso já é claro, né? O Gustavo fez, assim, um alôzinho de que a acupuntura também foi benéfica pra essa parte dele aqui. Trouxe vários benefícios, né, Gustavo? E a gente fica extremamente feliz. E é muito bom falar pra você que você tem que buscar um profissional. Eu quero primeiro agradecer, tá? Por você estar aqui e dizer que a gente quer te trazer mais vezes. Ótimo. Pra falar sobre vários assuntos usando a acupuntura com esse lado da saúde. Tá bom, minha linda? Quem quiser pode entrar em contato com ela através do Instagram, aí na telinha, tá bom? E eu queria que você reforçasse pra quem tá em casa esse Instagram. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais da acupuntura, dessa terapia, né, desse tratamento. Que ainda, infelizmente, é novo aqui no Piauí. Então, tem um percurso muito grande a percorrer pra desbravar esse mundo. E mostrar também pros colegas médicos que a acupuntura é eficaz e que tem evidência científica. Pra quem tiver mais interesse, pra quem quiser conhecer mais a acupuntura, tirar suas dúvidas, eu tô no Instagram, doutoriara.acupunturateresina.